Bom, começa mais um TV Casa Cor ao vivo. Hoje é um programa sério, vamos falar de coisas muito sérias em Casa Cor. Eu estou aqui com o Darlan, estou aqui com o Luiz. Vocês saberão quem é o Darlan, Darlan Firmato, que é o nosso arquiteto e que é o arquiteto de Casa Cor, responsável por muitas coisas. E ele vai contar o que ele faz exatamente. O Luiz, que é o nosso consultor de restauro, porque esse prédio, como vocês sabem, ele será devolvido ao Jó, que é todo restaurado e ele é um prédio tombado. Então, tem muitas perguntas que a gente vai fazer para o Luiz, tem muitas perguntas para o Darlan. A gente começa aqui já nesse espaço, que será o Jardim do Alex Hanazaki, na edição 2016 de Casa Cor São Paulo. E ontem nós estivemos no escritório do Alex Hanazaki e ele perguntava justamente desta nossa entrada aqui. Porque muitas coisas, praticamente o prédio todo terá que ser preservado. Depois a gente vai entender um pouco como é que funciona o processo de tombamento. Mas o Alex Hanazaki nos perguntava dessas pedras. Essas pedras fazem parte do tombamento? Terão que ser devolvidas? Bom, acho que o Luiz vai nos responder. Eu começo então já com o Darlan um pouquinho para ele contar o que faz o arquiteto de Casa Cor. Me conta que figura é essa que é o arquiteto da Casa Cor. É o arquiteto que primeiro entra na casa. A Lívia chama de arquiteto residente. Na realidade, meu papel aqui é essencialmente técnico, é para que a gente possa facilitar o trabalho do arquiteto aqui durante a obra de montagem de Casa Cor. Então, eu me envolvo desde a parte documental, inclusive de aprovação com o patrimônio do evento Casa Cor, das plantas que precisam ser produzidas, da primeira concepção que vem do conceito estabelecido pela curadoria. Então, a gente ajuda a conceber a parte técnica do evento. E, ao mesmo tempo, eu faço a entrega dos espaços antes dos arquitetos sentarem com a obra. Junto com o pessoal de sustentabilidade, nós fazemos a aprovação do projeto, porque a gente tem uma série de requisitos legais e de sustentabilidade que precisam ser confirmados e aprovados para que ele esteja liberado para começar a obra. Todos os profissionais mostram o projeto para você, discutem o projeto com você? Isso, a gente recebe todos os projetos. Qualquer dúvida que eu tenha sobre o que está especificado ali, eu tiro com os arquitetos. E aí a gente entra num consenso do que fazer. Às vezes, a posição de um móvel ou de uma parede, Ah, não dá para passar um cadeirante. Então, são alertas que a gente tem que passar para o arquiteto e a gente vai trocando, porque isso pode impedir, inclusive, a aprovação do evento junto aos órgãos competentes. Então, todas essas coisas precisam ser bem costuradas. No caso de Casa Cor, o que acontece, então, num prédio tombado? Existem várias etapas para se passar até que, efetivamente, o evento seja aprovado e que é como se desse o abitse do evento. É, mais ou menos isso. Mais ou menos com dois meses de antecedência, a gente já está, inclusive, com o memorial descritivo pronto do evento. A gente submete essa documentação aos órgãos de patrimônio estadual e municipal, que é o CONDEFAT e o COMPRESP. E após a liberação deles, a gente está apto também para entrar com a documentação na Prefeitura. Então, esse trâmite, ele começa alguns meses antes, né? Então, temos aí um processo quando vem a aprovação. Muito bem, você já, o ano passado, já trabalhou junto com o Luiz, porque toda essa área que Casa Cor ocupa hoje, prédio que a gente viu no ano de 2015, esse prédio, todos esses prédios são tombados. São tombados. O conjunto do jockey é tombado. Ele não é tombado de uma maneira igual a todos os edifícios. Então, tem uma... Alguns deles, os mais nobres, digamos assim, são tombados numa categoria mais restrita, digamos. Outros têm um pouco mais de liberdade. Esse aqui, por exemplo, ele é tombado externamente às partes nobres do prédio. Outros são tombados apenas o volume das edificações. Então, tem essa diferenciação de imóvel por imóvel. No entanto, o conjunto é tombado. Inclusive, as áreas livres, né? Elas também são preservadas. Eu já conversei um pouco com o Luiz. Tenho muitas dúvidas sobre tombamento. Perguntei, mas como é que se entra com o processo de tombamento? Ele já me explicou, ele vai explicar para vocês. É interessantíssimo. Todo mundo pode entrar com o pedido. Bom, também já me explicou que temos aqui, sim, que entregar isso daqui restaurado. Esse caminho, que é a caminho de entrada, entregaremos restaurado após o término. Quer dizer, o restauro demora um pouquinho mais, né? Mas após o término do evento. A gente faz o seguinte. A gente vai entrar lá para continuar conversando. Enquanto a gente entra, vocês assistem e conversam com o Alex Hanazaki. Vocês sabem que esse é o espaço que foi ocupado pelo Alex Hanazaki em 2006. Ele volta para a Casa Cor e ocupa a mesma área. Conta um pouquinho, um pouquinho, porque ainda tem várias coisas para ele definir. Mas conta um pouquinho de como vai ser o ambiente dele. E daqui a pouco, depois dessa entrevista, a gente já volta lá dentro conversando com o Darlan e com o Luiz. Falando hoje sobre essas etapas preliminares de Casa Cor e sobre tombamento e restauro. Em 2006, o primeiro jardim que as pessoas viam era o de Alex Hanazaki na Casa Cor esse ano. Mesmo espaço, dez anos depois. A gente volta. O que aconteceu na vida de Alex Hanazaki nesses últimos dez anos? Bastante coisa. Acredito que amadureceu. O escritório amadureceu nesses dez anos. Se tornou hoje um escritório consolidado dentro do mercado brasileiro. Com voando internacionalmente também. Então, acho que esse retorno de dez anos para desenvolver o mesmo espaço que eu fiz há dez... Em 2006, eu acho que vai ser uma coisa bastante interessante. O que a gente vai ver esse ano é bastante diferente do que você fez há dez anos. Talvez um Alex mais maduro. Entendeu? E eu fico... Ainda é uma surpresa. Eu não tenho muito ainda o que falar desse novo espaço. Porque a gente ainda está trabalhando. O que eu posso dizer é que eu acho que vai ser um espaço onde a premissa dele é mostrar uma ideia nova. Mostrar produtos novos. Então, eu estou assinando um espaço a convite da Eliane Revestimentos. Onde a gente vai junto com o espaço. Na verdade, o espaço vai ser um espaço para divulgar ou lançar novos produtos para a área externa. Uma linha nova que a gente está desenvolvendo em parceria junto. A minha empresa junto com a Eliane. Para ser lançada na Casa Cor. Então, acho que vem muita novidade por aí. A gente conversava agora há pouco que você ficou um tempo afastado de Casa Cor. A última que você fez foi em 2008. Depois, você ficou sem fazer. Como é que você vê a amostra agora? E por que você optou por entrar neste ano? Acho esse ano... Eu gosto de número redondo. Acho que Casa Cor completa 30 anos. Fazia dez anos que eu fiz esse mesmo espaço. Eu gosto desses números. E eu acho que o fato de eu ter afastado um pouquinho faz com que até a gente volte com mais energia. Volte com mais vontade de mostrar coisas novas. Então, acho que desde 2008, deve ser quantos anos que a gente está falando. Eu sou ruim em matemática. Oito anos. Oito anos atrás. Acho que oito anos foi um bom tempo para amadurecimento. Foi um bom tempo para a gente poder propor algo novo. Eu acho que vai ser uma coisa bem diferente este ano. E ainda falando do seu patrocinador este ano, que vai ser a Eliane. Você já sabe os produtos que serão lançados? Isso você já tem? Ainda não, também. É tudo muito corrido. Foi tudo muito decidido em cima da hora. Nós temos três meses de muito trabalho, com prazos curtíssimos. Então, a gente vai trabalhar nesses próximos dias, nessas próximas semanas. A confecção de produtos novos, teste. A ideia é... São produtos que sejam... Produtos que possam ser usados na água. A parede e piso. Isso tudo para a área externa. Ainda não tenho nenhuma novidade. Mas acredito que nos próximos dias, essa ideia se fecha já. E tudo vai ser mostrado lá no Casa Cor. Uma coisa... Já vou fazer um spoiler. Porque eu ouvi dizer que tem muita água. Não queria dizer nada. Mas ouvi dizer que tem muita água. É verdade. Vai ter muita água. A ideia está nascendo a partir de agora. E a ideia é trazer sempre esses elementos fortes da natureza, que são sempre muito presentes no meu trabalho, como os elementos como a água, como o fogo, o verde, bastante forte, a partir de vegetação. E, esse ano, a ideia dessas cerâmicas, ou de produtos industrializados, dando uma alternativa para ser usado, em vez de produtos naturais, esses produtos industrializados. Que eu acredito que deva ser uma tendência no futuro. A cada vez a escassez de produtos de matéria-prima natural, como pedra e como madeira, cada vez mais isso tende a ser menos aplicado na arquitetura, devido ao uso, devido à sustentabilidade. Então, a ideia é ser esse espaço, é um espaço para isso, é para fazer um teste estético, visual, acima de tudo, mas com durabilidade, com segurança que isso vai ser uma coisa realmente viável para ser usado nos próximos anos de arquitetura brasileira. Bom, então, a gente vai acompanhar esse processo aqui nos próximos meses, até maio. Quando começa a Casa Cor São Paulo, eu te agradeço, vou te acompanhar. Eu te agradeço. Depois, a gente vai mostrar uma foto do seu trabalho em 2006, para fazer uma fusão, para você já começar a imaginar o que vem por aí. Muito obrigada. Alex Hanazak, um dos paisagistas mais... ou o paisagista mais premiado do Brasil, um dos mais premiados do mundo, estará em Casa Cor 2016, em São Paulo. Obrigada. Obrigada. Voltando com o TV Casa Cor ao vivo hoje, falando sobre este prédio, que será ocupado pela Casa Cor São Paulo 2016, aqui no Jóquen. Estou com o Darlan, estou com o Luiz. O Darlan é o arquiteto de Casa Cor, o Luiz é o nosso consultor para essas questões do restauro. Bom, o Darlan me falava um pouco em que momento se escolheu este prédio para a Mostra de 2016. Foi no ano passado. Foi no ano passado. Apesar de Casa Cor começar em maio, a gente começa a trabalhar seis, sete meses antes. Então, Casa Cor, a gente terminou a desmontagem em agosto. Em outubro, mais ou menos, a gente começou o nosso trabalho de planejamento de Casa Cor 2016. A primeira etapa é sempre a etapa conceitual. Então, a Lívia, ela convocou uma reunião onde ela apresentou qual a ideia de Casa Cor, essa ideia brilhante dos 30 anos, do comemorar, do uso do espaço, do habitar para você comemorar e compartilhar com pessoas amigas e entes queridos. E a gente tinha que refletir isso em uma planta. Ao mesmo tempo, você precisava ter algo impactante. Então, por que não a entrega e a devolução ao joque, e por que não dizer a sociedade, de um prédio como esse, que foi tantas vezes utilizada também por Casa Cor e que hoje encontra-se em um estágio não muito legal, mas que a gente pode devolver de uma forma bem especial. Bom, quando a gente começou a fazer, fez o primeiro programa de TV Casa Cor ao vivo de 2016, a gente já mostrou um pouco do prédio. E já aconteciam algumas obras, embora a gente ainda não soubesse quais os profissionais viriam para cá. Que obras eram aquelas que estavam sendo feitas naquele momento? O efeito do tempo em uma edificação é bem cruel. Então, foram alguns anos que o prédio passou, se não me engano, em torno de quatro anos, ele fechado, sem nenhuma utilização. E a gente teve uma... Por conta até da quantidade de árvores que nós temos aqui, várias partes do telhado foram danificadas e isso criou uma infiltração generalizada no prédio. Então, antes da entrada dos arquitetos, a gente precisou intervir para fazer toda a higienização e demolição daqueles itens que não são remanescentes do prédio e também um trabalho de uma nova cobertura. A gente teve que tirar a cobertura existente, estamos agora em uma fase de impermeabilização dela para a devolução de uma nova cobertura também. Tudo isso para que a gente possa garantir aos arquitetos uma obra legal aqui dentro e segurança aos visitantes também. Então, agora eu volto a perguntar aqui para o Luiz, porque o Luiz foi chamado pelo próprio Jock para fazer um levantamento aqui de todos esses edifícios. Quando o Darlan, Liv e toda a equipe de curadoria decidem que Casacorac para o antigo prédio do ambulatório, entra o seu papel de olhar para esse prédio e ver como é que se pode trabalhar aqui. Então, a gente vem trabalhando já com o Jock há oito anos, talvez, no sentido de buscar a compreensão de o que fazer com cada uma das edificações dentro das possibilidades que se abrem para isso. Então, a Casacor ocupou durante muito tempo outras áreas do Jock e a gente fez a mesma coisa com aquelas outras áreas. Buscando criar um código de ocupação das áreas, isso, num primeiro momento, não existia. Isso foi construído. Hoje, se o Darlan fala, por exemplo, que tem todo um planejamento, isso foi já uma grande conquista, uma conquista que foi sendo feita aos poucos. Então, dentro de cada edifício que é ocupado, se procura criar normas, digamos, de utilização dos espaços. Se você tem elementos que fazem parte da constituição básica do edifício, das soluções arquitetônicas importantes, isso não pode ser mexido, tem que ser preservado. Já determinados elementos, por exemplo, como esse edifício é tombado externamente, você pode remover algumas divisórias, pode juntar salas, pode abrir novas portas. Agora, o balanço disso, o quanto se vai criar esse tipo de intervenção, é uma questão que a gente decide examinando o edifício, entendendo qual é o espírito dele e buscando a compreensão de que, bom, seria interessante fazer assim ou assado. A gente sempre tem infinitas soluções possíveis para isso. E vai, exatamente esse é o trabalho interessante, que a gente vai avaliar, compreender, em primeiro momento, compreender que edifício é esse, o que é que ele representa, como é que ele é constituído, quais são as importâncias dessas colunas, dessas paredes. E, daí em diante, então, se estabelece, realmente, o que é interessante fazer, o que é interessante não fazer. E a gente tem, na outra ponta dessa história, uma coisa muito interessante, porque nós estamos entrando aqui com arquitetos que são super criativos, então, eles sempre vão ter soluções para as restrições, controlar aquilo elegantemente, é o que a gente espera. Bom, nesse caso aqui, essa parede, inclusive, talvez seja uma das paredes que deixe de existir. É isso? Provavelmente. O arquiteto que vai ocupar esse espaço, essa parede, ela seria retirada, mas, como nós temos um projeto aprovado também no Condefate, ela será devolvida exatamente para estar em conformidade com o projeto aprovado no Condefate e no Comprespe. Podemos contar que o arquiteto que ocupará esse espaço é Guilherme Torres, daqui a pouco você vai assistir a entrevista com ele, ele ocupa, a área dele abre um pouco para o jardim, e ele vai falar um pouquinho disso. Bom, então, essa parede, como o Luiz explica, ela pode ser demolida, porque o tombamento desse prédio é principalmente de áreas externas e áreas nobres. A gente tem no Jóquia e prédios que as áreas internas também são tombadas. Tem prédios que são tombados internamente, especialmente aqueles que têm obras de arte fixadas e fazendo parte da constituição do prédio. Tem muitas esculturas do Brechereia aqui. É, na área, naquele Salão Nobre, onde a gente fez a nossa reunião operacional. Tem imagens que a gente gravou lá, daqui a pouco vocês vão ver. Vamos caminhar só um pouquinho, então, para cá. O Darlan falava um pouco de como é a ação do tempo. Acho que o Luiz sabe bem o que é a ação do tempo, trabalhando com o restauro. Quer dizer, aqui a gente tem um pouco ainda de restos de Casa Cor, Darlan, de Casa Cor Antigas, de outras edições. Isso mesmo. Mas o que a gente está fazendo nesse momento? Tirando exatamente tudo que não é pertencente ao prédio, não é original do prédio, para que, quando o arquiteto entre aqui, encontre o prédio, como a gente chama em arquitetura, no osso. Então, com o piso original ou um contrapiso, caso aquele já não exista mais, e as paredes ou todos os elementos que não são pertencentes ao prédio, excluídos daqui. Essa área que a gente está, então, Luiz, aqui não tem nada nem de piso, nenhum detalhe nas paredes que esteja, faça parte do tombamento. Então, o que acontece é assim, esse prédio foi bastante mexido, ele teve, durante um longo tempo, sendo usado muitas vezes para coisas que agrediam de alguma maneira o prédio. Então, ele perdeu muitos dos seus elementos, como pisos, revestimentos e tal. Você pode ver, por exemplo, que a gente tem aqui um portal que, hoje, olha... Ele vai mostrar o portal, que estamos bem embaixo. Vamos ficar bem no portal aqui. Isso aqui é um elemento de madeira. Embora, nesse momento, a gente não consiga distinguir, porque existe uma pintura que engloba tudo. No entanto, isso marcava esse corredor. E é um elemento interessante de ser recuperado. Nesse momento, você olha, você nem percebe, porque ele está completamente mimetizado pelas paredes, pelas pinturas. Mas faz parte da recuperação que isso volte a aparecer como um elemento arquitetônico que dá um ritmo ao corredor. Tá, deixa eu ver aqui. Madeira mesmo? O Luiz apontou também uma coisa interessante, que são os bits de gesso, que eles estão lá em cima, aquelas molduras de gesso, porque elas eram confeccionadas, na época, com fios de linhagem. Então, é interessante a gente também manter isso e não promover a destruição dela por conta dessa questão. Mas o que são fios de linhagem? Aniagem. Aniagem. Fios de aniagem. Estopa. Estopa. Essas molduras, esses moldes de gesso que a gente vê na arquitetura mais antiga, eles eram feitos estruturados, muitas vezes, com esse tecido. Era um tecido de estopa. Como estuque, estuque de antigamente. Exatamente. Quer dizer, eles eram estruturados, eles usavam essa estopa para estruturar o gesso, para fazer os moldes e aplicar nos forros. Isso está até preservado ainda lá. Estava muito alto para o pessoal mexer. Então, são essas que rodeiam toda essa área. Você me falava também das janelas. Vamos entrar. Aqui está... Você está fazendo todo um trabalho de restauro do telhado. Porque a gente também... Toma cuidado aqui, tem os preguinhos no piso. As janelas, elas são itens que a gente já catalogou, já identificamos o que cada uma precisa no processo de restauro. Nesse momento, os arquitetos que entram de casacô podem contar com parcerias de vidro para trocar os vidros, mas a estrutura da esquadria, a gente só vai recuperá-la pós-evento. Então, isso é importante... Saber... Agora, se o arquiteto quiser manter essa janela e ele quiser restaurar por conta? A gente aconselha que, nesse momento, não seria muito interessante. Só se ele quiser fazer, sabendo que isso vai levar de 30 a 40 dias, mais ou menos, mas é interessante ter o alinhamento conosco para que seja uma empresa especializada, para que a gente acompanhe todo o processo. Se ele quiser fazer, não tem problema, mas tem que ter toda uma... uma preparação adequada e devida. Porque essa janela é uma janela especial e o Luiz nos explicava isso. Então, essa janela é uma janela que você vê que ela tem uma área grande e esse pano da janela deve ser levantado e é um peso grande. Então, a gente perguntou como é que uma pessoa consegue levantar isso? Ela consegue levantar porque essa janela é uma janela metálica e que ela tem um sistema de contrapesos que vão lá para cima e descem aqui na parede e estão embutidos aqui dentro. Então, são cabos de aço que suspendem isso daqui de tal forma que eu posso mexer levemente, tocando levemente. Ela fica leve. E deixando ela na posição que você quiser. Então, esse sistema de contrapesos ele fica embutido aqui na parede por uma placa metálica que hoje não está visível. Mas é o sistema que faz com que essa janela se abra e feche muito facilmente. Mas não tem nenhuma visível aí, Darlan? Em algum ponto? Nenhum? Ninguém quebrou para mostrar? Mas você nota pelo som. Aqui você percebe que está todo o mecanismo que o Luiz falou e aqui começa a parede. Então, dá para você perceber bem, esse trecho da janela a gente não vai permitir que seja feito nenhum tipo de furação, nada assim, porque a gente vai ter que preservar isso e corrigir depois as possíveis falhas. Por que será que pararam de construir janelas assim tão legais? Existem sistemas parecidos. Quer dizer, a tecnologia da construção é uma coisa que evolui muito rapidamente. Então, cada época tem um sistema coerente com o desenvolvimento tecnológico da época. E isso é uma coisa que, exatamente por isso que a gente procura preservar as coisas passadas para você saber como é que as coisas funcionavam. Então, esse é um sistema que hoje está em desuso, mas ele foi muito importante. Importante para a época. Quando se começou a construir janelas maiores, mais pesadas, e se movimentar. Então, esse foi um sistema encontrado para... Para fazer esse sistema. Que interessante. É o sistema de contrapeso como a cama da Caroline Elks, no ano passado. Lembra? Quem assiste TV Casa Coral ao vivo lembra do ambiente da Caroline no ano passado. A gente faz o seguinte, faz uma pausa. Daqui a pouco, o Luiz conta como é que se entra com o processo, com o pedido de tombamento de um edifício. A gente assiste agora a entrevista com o Guilherme Torres, que vai ser ali naquele espaço onde a gente começou o bloco. E temos o Guilherme Torres. E temos o Guilherme Torres para provocar, para fazer as pessoas ficarem olhando. Será? O que ele está falando? Porque a primeira pergunta que eu fiz é você vai fazer uma cozinha gourmet? Ele odeia a palavra gourmet. Então, o que é que vem em 2016? O que você vai provocar? O que você vai fazer as pessoas pensarem em 2016? Então, eu estou pensando, na verdade, em explorar o tema comer, o tema como receber em casa, e pensando no que é essencial. Eu acho que nós estamos numa época de a gente discutir o que é essencial na vida. E, para mim, a cozinha, me parece, uma das coisas mais importantes da casa. Um lugar que você retorna várias vezes ao dia, um lugar onde dá a verdadeira alma, onde acontecem as coisas, palco de conversas, onde você pode exercer um afeto, onde você cuida da sua saúde, como você falou. Então, tem várias maneiras de você ver isso. E esse é um assunto que tem me chamado muito a atenção, porque, ao mesmo tempo que procuramos dar vazão para esse assunto, ainda a cozinha, nós vemos configurada no esquema casa grande sem sala. Ainda fica fechada. Inventaram essa porcaria dessa cozinha gourmet, que até agora não consegui entender o que é. Não me convidaram para nenhuma ainda. Então, estou tentando deixar isso tudo de uma maneira mais clara. Eu quero resolver esse assunto. Eu acho que uma amostra como uma casa-cor tem que ter uma importância maior. Tem que ser uma hora que você pode conversar, discutir um tema, fazer uma revisão, dar um outro enfoque. E é essa experiência que eu pretendo levar. Você contava que você chega no espaço, olha como você chegou naquele prédio do ambulatório, olhou, você conversa com o espaço que você vai fazer. Como é essa dinâmica? Isso. Porque o que acontece? Quando você vai fazer uma exposição, como uma casa-cor, como uma amostra, você precisa discutir e chega à conclusão. Você tem que ter uma base. Então, a primeira coisa, a inspiração, vem da própria visita ao imóvel. Eu olhando para ele, entendendo como ele funciona, algum lugar te chama a atenção primeiro. E, nessa primeira atenção que é formada, eu procuro dar esse segundo olhar, que é o que encaixaria aqui. Que história dá para ser contada aqui. É como um palco. E eu acho que o papel, pelo menos que eu procuro prestar na profissão, é também me explorar como se fosse um ator. Então, eu também procuro receber esse briefing que eu recebo do espaço e desenvolver a partir daí. Quase uma coisa grega, de inspiração grega. Então, mas a inspiração é tudo. Porque, vamos para você, o trabalho, por sua natureza, ele é ordinário. Então, você tem que achar outros elementos que envolvam, para você conseguir contar uma coisa diferente, para chegar a um resultado diferente. Ainda mais considerando que a gente está sempre mexendo com os mesmos elementos. O mesmo repertório. Então, é uma maneira diferente de você montar um Lego. Sim. Outras formas de trabalhar com as mesmas peças. Outra coisa interessante que você fala, como é o seu processo criativo? Que tudo vai se formando na sua cabeça, e, quando você senta para botar no papel, já está tudo pronto aqui. Exato. Então, por exemplo, um processo como esse. Eu começo a separar um mapa de referências. Claro, o meu processo não fica só mental. Por exemplo, hoje em dia, eu tenho vários recursos de pesquisa. Por exemplo, eu sou um grande fã de Pinterest. Então, eu vou organizando, vou criando pastas, vou criando várias referências de coisas que eu gosto. E, em cima dessa referência, eu começo a limpar, limpar, ver onde o meu olho está sendo chamado mais atenção, até que chega uma hora que tudo fica muito coerente. Não é que eu chego nessa coerência, um patchwork que, para outra pessoa, não teria muito sentido, de uma hora que eu falo assim, agora eu entendi. Nesse momento, eu sento e projeto. Então, o projetar é uma coisa muito rápida. Eu sempre falo, projetar é um espaço de sentar e fazer. Porque o processo todo aconteceu antes, e é um processo mental muito grande. Agora, uma curiosidade. Esse patchwork de referências, você abre para alguém ver? Por exemplo, se eu chegar no seu ambiente de casa-corro e falar, me mostra que referências você usou para chegar até aqui, você abre ou é um segredo? Não, eu adoro. Nós vamos mostrar. Não, eu adoro. Eu sempre vou recortando, mas é isso que eu estava te falando. Sempre tem esse processo de falar, o que eu vou pensar? E, quando você começa, as coisas vêm de uma coisa muito simples. Quando eu começo a olhar, eu vejo que tem uma linha condutora muito maior. Eu vejo que eu puxei o primeiro fio, e, na hora em que ele começa a vir, eu vejo que o negócio está vindo lá de trás. Então, eu já comecei a comprar alguma coisa daquela cor, por exemplo, há um certo tempo. Comecei a criar um hábito há não sei quanto tempo. Eu vejo que tem uma linha muito maior. E aquilo se revela. Chega uma hora, aquilo se abre dentro de uma coisa nova. E materializa as coisas que estão por aí. Exato. Não sei se você também odeia essa expressão, mas é quase o inconsciente coletivo que está ali pairando. Não, mas isso é super, isso é super, isso é super acredito. Eu acho que todo mundo, a gente convive com as mesmas ansiedades, com a mesma informação, só que a maneira como cada uma chega em você e você interpreta é diferente. Então, é disso que se trata esse trabalho. Então, a gente vai fazer ainda muito café filosófico para falar das reflexões sobre o comer, sobre o habitar, o espaço do comer, durante esse processo aí. Exatamente. Porque, como eu te falei, esse ano eu estou focado nisso. Esse é um espaço de curiosidade. Então, é uma matéria investigativa, não é um espaço decorado. A gente vai acompanhar você até maio, quando a gente tem aí a estreia de Casa Cor, São Paulo 2016. Muito obrigada. Obrigada a você. Voltamos com TV Casa Cor ao vivo hoje, falando sobre esse edifício aqui, que foi o Ambulatório do Jóquia. Estou com o Darlan, arquiteto de Casa Cor, estou com o Luiz, que é o nosso consultor de restauro. O Darlan me contava aqui um pouco da história desse prédio, quando ele foi construído. Em que década foi, Darlan? O projeto foi concebido pelo arquiteto Henri Saju, um arquiteto francês, que passou um período aqui em São Paulo. Eu li um projeto de 1946. A execução dele ocorreu na década de 1950. Provavelmente, em 1956, tem as primeiras fotos do prédio já construído. E, inicialmente, o prédio tinha todo o pavimento térreo e só o trecho central do pavimento superior. Na década de 1960, o prédio passou por uma reforma, onde teve o segundo pavimento estendido para os lados, que dá essa característica que o prédio tem hoje. Então, provavelmente, quem já conheceu o prédio, esse lado onde tem o pergolado, é exatamente uma etapa que veio depois. O prédio foi construído exatamente para poder atender aos mais de 3 mil funcionários que o joque tinha na época, seus familiares, os cavalariços e joqueis que frequentavam aqui também. Mas, nesse período, década de 1950, mais ou menos, a gente já tinha as outras construções feitas? Sim, já tinha as outras construções. Ele veio nesse processo de evolução do joque, e veio exatamente para atender essa lacuna que faltava do atendimento médico e odontológico também no período. A gente, então, tem o arquiteto francês, que provavelmente se inspirou até em um palácio francês para fazer esse projeto. Ele fugiu o nome agora, mas, sim, ele teve algumas referências de alguns edifícios públicos lá na França, contemporâneos daquela época, e não é à toa que ele trouxe bastante disso para aqui, para esses prédios. Muito legal. E, também, no intervalo, enquanto você assistia a entrevista com o Guilherme Torres, o Luiz me mostrava aqui essa porta, como é que é o funcionamento dela. São esses elementos que são interessantes de a gente preservar, porque são coisas que a tecnologia já foi superada. No entanto, essa é uma porta que funciona com... É uma porta mola. Então, é uma porta que vai sozinha para lá. Hoje, em um estado de conservação... Não, muito bom. E que, recuperada, ela pode dar um documento, ela traz todos esses elementos, trazem documentos do que era tecnologia na época, do que era arquitetura na época. Tanto esses elementos como portas, janelas, como os próprios detalhes arquitetônicos, as concepções de projeto que definem. Definem. E aí a gente, então, fala um pouquinho sobre a questão do que é um tombamento, porque são curiosidades que a gente tem sobre esse processo. O que é tombar um edifício? Por que um edifício deve ou não ser tombado? Bom, o nome é sempre bom que a gente explique, porque o tombamento não significa derrubar. Pelo contrário, é justamente o contrário, é preservar. Então, o tombamento existe para que a gente possa passar para as próximas gerações os documentos, os monumentos que fazem parte da nossa história da arquitetura e que representam, vamos dizer, o melhor do que foi produzido pela nossa sociedade, pelos nossos arquitetos, pela nossa cultura. Então, o tombamento é um elemento, é uma intervenção, digamos assim, sobre esses edifícios, que traz regras de uso de conservação para que aquilo possa permanecer ao longo do tempo, que ele não seja deteriorado, não seja desfigurado, e que a gente possa ter, vamos dizer assim, um repertório suficiente de elementos que a nossa cultura produziu para que a gente possa compreender o passado para construir o futuro. Mas o que são algumas instâncias, alguns órgãos que cuidam dos tombamentos dos prédios de uma cidade? Que órgãos são esses? Que instâncias são elas? Então, o tombamento acontece em três níveis, basicamente. Existe o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, que se dedica aos edifícios, ou lugares, ou mesmo à cultura imaterial, que tem significado nacional. São aquelas peças que, de alguma maneira, dizem respeito à história do país. O Estado tem o CONDEFAT, que é um conselho de defesa do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e turístico de São Paulo. Então, ele procura preservar aquelas coisas que têm significado para o Estado de São Paulo. Então, ele tomba em São Paulo e nas cidades do interior de todo o Estado. Aquilo que é relevante para a cultura estadual, digamos assim. E o COMPRESP é o órgão que liga, que trabalha com a preservação municipal. São os edifícios que têm relevância para a cidade de São Paulo. Um edifício pode ser tombado por um, por dois ou pelos três órgãos. Nós estamos num edifício tombado? Estamos num edifício tombado pelo município e pelo Estado. Então, ele não é tombado pelo IFAM, mas é tombado pelo COMPRESP, que é o municipal, e pelo CONDEFAT, que é o órgão estadual. Então, todos os processos que acontecem aqui devem passar por esses dois órgãos, para as aprovações e tudo mais. É um prédio, é um imóvel privado que nós estamos aqui. Então, eu te perguntava também quais as implicações para um proprietário de um patrimônio privado. O critério principal é a relevância. O fato de ele ser público ou privado é uma segunda questão. A lei de tombamento é uma lei restritiva. Mesmo que seja um patrimônio privado, uma vez tombado, você não pode demolir, você não pode desfigurar. Você pode, sim, criar interferências e fazer algumas adaptações para que aquilo possa ser utilizado contemporaneamente, satisfazendo as necessidades de hoje. Mas com critérios. Esses critérios são critérios que, na verdade, são coisas que são ditadas internacionalmente. Existem cartas internacionais produzidas pela Unesco, que de tempos em tempos reúne arquitetos de vários, de todos os países do mundo e se discute o que é a preservação, como faz, como deve fazer, como você intervém num edifício de uma determinada época, como você intervém num edifício contemporâneo. Então, são critérios muito intrincados que são aplicados por esses órgãos de preservação. Eles levam essas coisas em consideração, levam as normas nacionais em consideração e, a partir daí, você pode analisar um edifício e determinar o que é que vai ser feito. Mas isso não é uma ciência exata. Então, por isso, cada edifício pode ser compreendido e analisado de maneiras, às vezes, ligeiramente diferentes. E aí, através do processo de você buscar a aprovação desses órgãos, você vai entrando num consenso até que se feche a questão. Bom, aqui vai ser feito assim, os órgãos aprovam e aí você pode fazer a intervenção. Que for necessário. Agora, você explicava também uma coisa superinteressante que é, quando um edifício é tombado, você olha para ele, tem um projeto original que, muito provavelmente, de muitos anos antes, mas algumas intervenções já aconteceram neste prédio ao longo do tempo. Então, como é que se determina se uma intervenção que foi feita no projeto original fica ou é eliminada? Então, os edifícios, eles começaram a ser preservados de alguma maneira muito recentemente. então, você tem, por exemplo, edifícios antigos que foram tombados agora. Nessa história desse edifício, ele pode ter passado por transformações às vezes construtivas, às vezes destrutivas. Então, no processo de construção de um projeto de preservação, um projeto de restauro, você vai levar em consideração que modificações foram essas, se elas foram feitas com qualidade, se elas estão integradas ao edifício, se elas são irreversíveis ou se são reversíveis, qual é o nível de complexidade e de interesse dessas intervenções. Então, dentro desse raciocínio, você chega a conclusões que, às vezes, determinadas coisas podem ser demolidas, outras vezes elas são incorporadas, não se demole, incorpora o prédio. Então, e aí você vai a cada caso analisando justamente qual é a pegada de cada edifício. E não tem uma regra geral para isso. Isso é cada caso. O segundo pavimento vai ser preservado, não é, Darlan? Está tudo certo. Todas essas justificativas, elas passam por uma bateria de aprovações. Elas são questionadas por um conjunto, um colegiado de arquitetos. Então, cada um ali vai dando a sua opinião até que você chegue a uma solução que seja consistente, que atenda aos bons critérios. Bacana. A gente vai entrar aqui porque aqui são os ambientes... A gente vai passar agora a entrevista com o Migoto e com o Davi Bastos. Migoto é aqui? Migoto é aqui. Ó, Migoto é aqui. Está vendo? Migoto, esse ano, ele vai estar com um espaço bem interessante, que vai ser uma grande sala que vai ocupar todo esse espaço aqui que está aberto. até o final ali. Até aquela parede ali antes da porta que é visualizada. E o Davi vai estar logo aqui em frente, onde está até a nossa equipe técnica aqui e tudo. Ele vai ocupar esse trecho e um pouco ali do jardim, provavelmente com o terraço, com as ideias criativas dele. Bacana hoje, lembrando que a gente tem um time muito especial que faz Casa Cor, porque são os 30 anos de Casa Cor no Brasil, então, merece. aqui nesse primeiro pavimento, são nomes que já participaram muitas vezes de Casa Cor, já são conhecidos do público que assiste TV Casa Cor ao vivo, que acompanha Casa Cor. Aqui está o espaço que o Darlan mostrava aqui, a do Davi. Para cá. E são essas entrevistas que a gente vê agora, daí a gente vai lá para fora para mostrar depois o prédio, porque aí as pessoas têm essa noção do que você explicou, que só tinha a parte central no pavimento superior e que depois se ampliou a área do pergolado. Então, são essas entrevistas que você vê agora, daqui a pouco a gente volta já do lado externo do prédio. A pauta era assim, 30 anos de Casa Cor, 30 anos de carreira de Roberto Migoto, as coisas se casam aí. Você tinha que participar. Então, com certeza, eu vou participar, foi um convite especial, nem poderia deixar de não participar, até porque está coincidindo meus 30 anos com os 30 anos de Casa Cor. e a Casa Cor foi um momento muito especial na minha carreira. E eu tinha que estar nesse momento junto, então. Eu não sei, eu tive, inclusive, o privilégio de ganhar três espaços em um. Mas, isso porque eu estou fazendo, só porque eu estou fazendo 30 anos, senão também não poderia, entendeu? Mas a gente já pode saber quais são os espaços, como é que é essas divisões. Na verdade, é um belo de um espaço, então, eu vou ter, na verdade, são três em um, mas aqui vai ser um espaço único. E, de repente, não sei se alguém reclamou, ah, mas por que ele tem um espaço tão grande? Mas, isso é tudo por causa dos 30 anos. Ele já está justificando, entendeu? Olha que o meu espaço é grande por isso. Agora tem que fazer bonito, né? Agora tem que fazer um super especial. Você não falou que não vai contar nada, nada, nenhuma ideiazinha que já surgiu. Na verdade, agora a gente vai terminar aqui a entrevista, a gente, estou com a minha equipe aqui, a gente vai lá tirar umas medidas, confirmar algumas coisas e aí vamos realmente pensar no conceito, que na verdade já tem até um pré-conceito, mas eu não, deixa eu amadurecer, depois eu conto numa outra entrevista. Mas a equipe está chamando o quê? De loft? Entre nós, entre nós. Não, acho que na minha cabeça a fase do loft, tudo bem, é bacana e tal, mas eu já fiz, eu vou fazer uma proposta bacana, bem bacana. Ixi, não quer dar spoiler nenhum. Tá bom, entre nós, nós chamamos de espaço do migoto. Uma amostra que justifique os 30 anos de Casa Cor e que também justifique meus 30 anos de experiência, entendeu? Então vai ser um ano. É, tem que ser uma coisa bacana. Se vira nos 30. Isso mesmo, anos de celebração, então a gente vai acompanhar. A gente vai acompanhar esse processo todo com vocês. E desejo sucesso para toda a equipe de Casa Cor, para a Lívia, para toda a equipe dela. E a gente para você. E você também, tá bom? Obrigada, a gente continua com TV Casa Cor ao vivo. Quando peguei ali a lista, estava Davi Bastos lá no começo. Cabeça da lista era Davi Bastos. Temos Davi Bastos em 2016. Você já deu uma olhada lá e já sabe qual é o seu ambiente. Já, já sabe qual é o seu ambiente. É uma sala que dá para um jardim. Bem provável que seja eu que faça o jardim. E tem uma... A iluminação é muito boa, é muito prazerosa. O pé direito é muito alto, tem uma porta que se abre para um terraço pequeno e duas janelas bem grandes. Bom, a gente deve ter um projeto muito diferente do que a gente viu em 2015, então. É, eu sempre tento fazer algo diferente que dê uma outra emoção que a pessoa não tenha... Pelo menos não tenha a impressão que já tenha visto eu fazer. Tá. Entendeu? Aí você traz uma coisa nova, trabalha com outras cores, com outras texturas. Bom, o espaço de lá você já falou, pé direito super alto, quantos mais quadrados tem? Deve ter uns 70 metros quadrados. não é muito grande não, é dividido em um hall assim de entrada e numa sala grande e um terraço pequeno. Quando você olha para o espaço, como você já olhou ali, agora está em obra, a gente vai mostrar daqui a pouco, você já pensa, puxa aqui, vou fazer tal coisa? É, o espaço fala muita coisa, mas o espaço desse ano ainda está muito aberto. então eu escolhi ele, ele ainda vai ser seccionado, ainda vai ter parede, dividindo, então eu fui um pouquinho na intuição também, fui um pouquinho pela iluminação que o espaço tem. Mas não tem nada desenhado ainda. Não, já está desenhado, eu estou encaminhando o projeto para aqui, para Casacu. Você tem escritório aqui em São Paulo, escritório na Bahia, escritório aqui em São Paulo, então o pessoal daqui que toca. É, as obras daqui do Sudeste, Rio, aqui que toca. Então a gente vai acompanhar esse processo aí de execução, muito obrigada, Davi Bastos, temos Davi Bastos esse ano de novo, aí, obrigada. A gente continua com TV Casacoral, você está vendo então a fachada do edifício que era o ambulatório do Jockey, onde acontecerá Casacor São Paulo 2016, a gente está fazendo um programa hoje sobre restauro com o Darlan e com o Luiz, e o Darlan contou, o que você vê na parte de baixo já existia, não é Darlan? O Darlan está fazendo cinco cabeças? É isso. A ideia original foi exatamente o térreo que foi construído no início de, final de 40, início de 50, e no máximo dez anos depois eles criaram a parte de cima, né, que era uma ala utilizada unicamente pelos sócios. Você tinha um lado que era para os homens e o outro lado para as mulheres. eu brinco que provavelmente deve ter sido um dos primeiros spas urbanos de São Paulo ou que saia do Brasil, né, porque você tinha manicure, cabeleleiro, massagistas, saunas, então você tinha todo um aparato para atender esse sócio que era tão exigente nessa época, né. E o Luiz falava que o Jockey era praticamente uma cidade autônoma. Sim, aqui tinha muita gente morando, quer dizer, aqui e usufruindo disso o dia todo, né, tinha escolas, tinha uma escola para as crianças daqui, uma escola que foi construída nos modelos mais avançados da época, né, hoje essa escola já não funciona mais, mas para imaginar, dá para imaginar a vida que isso aqui tinha, né, ocorrendo. Tem uma série de casas para o lado de lá, não é? Sim, ali também. Várias vilas. Quantos metros quadrados temos aqui de Jockey todos, vocês sabem? Muitos mais quadrados. Porque olhando ali do edifício da editora Abril para cá, é imenso, uma área imensa. Uma pequena cidade, né? Uma pequena cidade. Eu sei que chega uns 300 ou 400 mil metros, se eu não me engano, talvez até maior que isso. Interessante. Bom, aí eu perguntei como é que se entra com o processo de tombamento, quer dizer, qualquer pessoa pode entrar com o processo, porque era a minha curiosidade, em algum momento alguém olhou para o Jockey e disse não. isso aqui tem um valor histórico, essa arquitetura deve ser preservada e entrou com esse pedido em uma das instâncias sobre as quais a gente acabou de falar no bloco anterior. Qualquer pessoa pode entrar com esse pedido? Qualquer pessoa pode entrar com o pedido de tombamento. Ela deve criar uma justificativa e procurar algum desses órgãos, dependendo do âmbito dessa importância que ela vê nesse edifício e ela entra com essa solicitação e isso vai ser examinado pelos conselhos e tal e uma vez percebido a importância isso vai adiante com instruções e tudo mais e depois existe uma votação pelo tombamento ou não que é feito por um conselho e aí esse projeto pode ser, essa proposta pode ser aprovada ou não. Mas são anos esse processo demorando? Sim, são processos demorados não é uma coisa de uma hora para outra e passam por exames de especialistas e tudo mais e devem ser bastante justificados digamos assim até que seja tombado. Quando se entra com um processo desse tombamento começa a se estudar o prédio imagino que se faça ali algumas pequenas intervenções para observar material utilizado na construção. Para entrar com o processo de tombamento não obrigatoriamente agora quando você vai fazer uma intervenção sim, você tem que ter um procedimento muito detalhado de reconhecimento exatamente de todos os detalhes daquele prédio de toda a sua história então você tem que ter toda uma justificativa histórica que conte como ele nasceu porque nasceu como foi construído tudo o que aconteceu nele a partir da sua construção até os dias de hoje e essa análise é que vai dar os níveis de importância de cada um dos elementos e tudo mais tem que ser feitos os levantamentos métricos tudo e a partir daí você constrói um projeto de recuperação agora o prédio não deixa de ser de propriedade de privada não uma pessoa que tem um edifício tombado ela não perde a propriedade ela perde digamos assim ela ganha algumas restrições de como usar esse edifício ela não pode destruir ela não pode descaracterizar o edifício ela pode sim fazer as adaptações necessárias para a vida contemporânea mas mesmo isso tem que passar por um conselho que vai examinar o que foi feito aprovar ou não fazer ajustes ou não até que se chegue um ponto onde você tem o principal vamos dizer o conceito está ali preservado e com as adaptações necessárias para a vida cotidiana aqui a gente tem construções que acontecerão nesta área o tombamento tem a ver com os edifícios nas outras áreas aquele prédio uma curiosidade o prédio do restaurante o tombamento não tem só a ver com as edificações ele tem a ver com as áreas livres também ah também as áreas livres o prado que é essa parte que fica no centro de onde tem as corridas ele é tombado você não pode construir nada ali dentro que bom uma área verde uma área livre a ser preservada e assim como isto tem também áreas de preservação vegetal de árvores tem um bosque tem uma série de coisas aqui que fazem parte do tombamento o tombamento o condefate ele também abrange a questão ambiental não é os outros órgãos também então não é só a edificação mas é a forma de ocupação de um espaço você olhando aqui a paisagem que a gente vê você vê que isso aqui é uma coisa é uma ilha dentro de São Paulo não existe nada parecido então isso caracteriza uma espécie de ocupação do espaço que esses órgãos de preservação querem que seja preservada você possa perceber olha isso aqui teve significado tem até hoje está vivo o jockey existe e funciona é uma excelente notícia porque sempre eu olho de lá e acho de fato essa impressão que eu tenho é uma ilha porque você vê uma massa de ocupação de prédios ali atrás do outro lado da marginal você consegue ver e você tem do lado de cá um respiro então esse respiro nós teremos sempre sim enquanto as regras forem essas e que a gente não conhece nenhum edifício que tenha sido destombado que bom conta com essa preservação porque a minha pergunta a seguir era sobre as construções que a gente terá aqui a gente já sabe tem um vídeo já no nosso canal falando da parceria de Casa Cor com a Inovatec de todo o trabalho que o Darlan e sua equipe estão realizando com relação à sustentabilidade a gente tem construções aqui o que acontece que elementos a gente tem que deixar preservados aqui e como é que a gente vai entregar isso depois como o Luiz falou a preservação aqui ela vai ser mais de âmbito ambiental obviamente tudo que for construído aqui nessa área do gramado são mais ou menos 3.500 metros de gramado ele deve ser devolvido posteriormente à conclusão do evento do jeito que está então nós não podemos promover nenhum tipo de interferência ou agressão as árvores tanto que nossa indicação é que toda construção ela tenha no mínimo 50 centímetros de afastamento das árvores e nós estamos buscando até junto com a Inovatec indicar que os arquitetos façam uma construção o mais racional possível para que facilite também essa desmontagem do ambiente construído com o uso de estruturas metálicas de modulações então tudo que a gente for construir aqui e na rua de asfalto ele tem que ter essa característica e lógico depois é eliminado e a gente tem exatamente o que estão todo devolvido inclusive o gramado tem uma pergunta aqui peraí olha eu gosto muito dos janelões que o sistema de abre e fecha suave vale a pena restaurar? vou perguntar para o Luiz se vale a pena restaurar claro claro que vale a pena eu acho que essas muitas vezes a gente vê que essas soluções mesmo antigas vamos dizer que não tenham aplicado as tecnologias que hoje a gente tem disponíveis foram sempre engenhosas existe esse mesmo mecanismo em janelas de madeira o que é mais surpreendente que é um misto vamos dizer assim um período onde você está passando de uma marcenaria ainda primitiva digamos assim para um sistema já meio híbrido onde você começa a usar recursos mais avançados digamos assim até chegar a uma estrutura como essa por exemplo toda metálica então essa essa passagem a gente tem os arquitetos as pessoas que são interessadas em edificações eles precisam conhecer isso vendo essas coisas essas coisas como peças vivas como aqui você pode reconhecer e ver o que foi como essas coisas se desenvolveram uma aula para estudantes de arquitetura não é? bom voltando aqui muito obrigada pela pergunta Denise voltando aqui a gente tem um prédio que é relativamente novo que hoje é usado como restaurante e que será o restaurante de Casa Cor e depois será entregue para o JOC exatamente com o que for colocado lá tirando a parte de imobiliário claro esse prédio também é tombado ou não? esse prédio foi construído pela Casa Cor foi pela Casa Cor a construção? foi uma das contrapartidas de um período de um dos eventos que fosse construído então uma um prédio a piscina como um retorno digamos assim da Casa Cor aos sócios né? quer dizer como tudo né? o Jockey Club também é um clube que evolui ele ele foi dedicado ao Turf quando o Turf era o máximo então você imagina que a cidade tinha linhas de ônibus para servir ao Jockey né? quer dizer a movimentação e a importância do Turf na cidade era muito grande hoje em dia os associados isso fez parte de um trabalho que a gente fez no sentido de perceber qual era o perfil do associado de hoje né? então hoje ele quer um espaço para jogar tênis ele quer um espaço para jogar futebol então tem ali a escolinha de futebol tem as quadras de tênis que são adaptações contemporâneas para você poder ter um clube vivo funcionando já que o Turf hoje não é o que foi já no passado muito bacana bom a gente vai primeiro quero te agradecer muito Luiz por ter vindo por contar tudo isso para a gente acho que a gente ainda vai se ver mais vezes porque eu suponho que a gente vai ter muitas perguntas para fazer sobre restauro não sei se a gente conseguiu falar tudo acho que não de tombamentos tem muita coisa mas muito obrigado pelo que você nos ensinou quem quiser te procurar quem quiser conhecer a tua empresa como é que te procura e como é que te encontra então a gente tem uma empresa que já tem quase 30 anos que se chama Restark restauro de arquitetura arquitetura, restauração e arte a gente faz projetos de restauro faz arquitetura também e tem uma área de projetos culturais e a gente faz serviços dessa natureza especialmente dessa natureza restauro Restark muito bom então já sabe procura para conhecer um pouco mais mas com toda certeza a gente vai te convidar de novo para conversar um pouco mais Darlan obrigada também pelas explicações o Darlan todo dia a gente tem que se ver daqui até maio todo dia e depois também com certeza até a desmontagem dia 12 de agosto estou por aqui para apoiar tudo o que for necessário todo esse processo a gente vai falar um pouco mais vai falar mais sobre sustentabilidade mas quem quiser no nosso canal Casa Cor Oficial temos lá o vídeo todo o processo de obra de Casa Cor vai ser mostrado também no nosso Snapchat Snapchat de Casa Cor volta e meia a gente faz também uma transmissão via Periscope então você pode acompanhar o processo de montagem de Casa Cor depois de desmontagem de Casa Cor aqui são as casas que serão construídas a gente entrevistou também a Joia a Joia acho que a casa dela vai ser aqui exatamente aqui onde ela já fez a marcação mostra a casa nessa parte de baixo com a fita zebrada e aquela área externa seria a possibilidade de um deck que como eu já vi o projeto dela ela com certeza vai utilizar também para fazer o deck esse projeto que vocês vão ver agora a gente vai finalizar o programa com a entrevista dela ela mostra o projeto dela está bem avançado já dá para ter uma boa noção de como será a casa agradeço a vocês que assistiram as perguntas vocês podem mandar sempre pelo whatsapp que é o número que aparece também pelos nossos outros canais como o facebook o twitter o snapchat por aí vai tem muito jeito de falar com a gente se tiver perguntas específicas para o Luiz ou para o Darlan também pode encaminhar por esses canais mas a gente vai voltar com eles em outros programas ainda muito obrigada até quinta-feira que tem um programa em que a gente mostra todas as entrevistas com os profissionais já confirmados do elenco de 2016 todo mundo com quem a gente já conseguiu falar vai você ver na quinta-feira que vem nesse programa do elenco 2016 de Casa Cor muito obrigada até quinta-feira e a veja e a entrevista da joia mais um nome vamos ver se vocês adivinham bom mulher foi professora especializada em geografia e aí virou uma super designer de interiores vocês já sabem quem é? eu estou com Joia Bergamo agora sim não fez o ano passado mas este ano volta para casa é verdade o ano passado eu não pude fazer com uma dor no coração muito grande porque foi muito difícil não fazer casa cor 15 anos fazendo casa cor consecutiva e no ano passado eu estava montando meu blog e estava montando meu escritório em Miami então eu não tinha condição eu tinha que dar prioridade porque fazer as três coisas eu não ia conseguir fazer e casa cor me absorve casa cor me domina quando eu faço casa cor é muito difícil as pessoas me aguentarem aqui no escritório é muito difícil porque realmente eu fico insana por quê? a superação de você superar você com você mesmo é muito maior do que você com o cliente com o cliente você tem a desculpa não, o cliente não gosta disso eu gosto mas o cliente não gosta eu tive que adequar casa cor não casa cor é você é o cliente a gente é o cliente então essa superação é muito difícil então eu me jogo eu me entrego eu me dedico então esse ano vamos voltar esse ano é a sua 15ª casa cor 15ª a gente tem aí 30 anos de casa cor então vai ser 15 anos é 15 participando eu entrei em 2000 e no ano passado eu não fiz e são 15 anos de casa cor e eu estou mega feliz estou muito feliz porque no ano passado eu fiquei frustrada eu fiquei triste eu fiquei quando eu entrava em casa cor eu me sentia traída comigo mesma porque eu não tinha conseguido fazer foi uma coisa que eu fiz comigo mas eu tinha que fazer mas estou muito feliz de estar de novo esse ano com casa cor a professora já é aberta é super disciplinada porque eu ia perguntar para ela mas já pensou em alguma coisa para o seu projeto bom agora você se prepara porque está aqui o projeto está pronto você vai me mostrar vamos lá vou sentar aqui você quer sentar aqui eu sento aqui pronto o projeto está pronto porque foi uma coisa muito louca esse ano que aconteceu quando eu fui chamada para ver se nós íamos fazer se o escritório ia entrar eu olhei os espaços quando eu cheguei neste espaço que eu não sabia que era meu ainda eu senti um arrepio eu arrepiava realmente eu senti uma coisa muito boa eu senti uma energia muito boa e eu virei para a Cris a Cris que estava nos atendendo lá a Cris Ferraz grande Cris não é Cris beijo a Cris eu falei Cris que espaço é esse porque é um vazio com três árvores neste espaço tem três árvores quando eu olhei para essas árvores me veio uma inspiração de fazer uma casa baseada em Bauhaus a escola de Bauhaus eu amo a escola de Bauhaus eu acho que a influência alemã foi fantástica é maravilhosa e é o minimalismo a coisa do menos é mais mesmo aí me veio na cabeça realmente de fazer uma casa completamente solta fluida uma casa leve uma casa agradável onde de qualquer lugar da casa que você tivesse você poderia ver o que está do lado de fora e a vista do jovem é muito linda e essa casa ela vai ficar no meio de três árvores tanto é que uma árvore vai dar exatamente no banheiro e daí saiu o projeto e aí nós fomos buscar patrocinadores para que pudesse ser viabilizado esse projeto então primeiro eu vi o espaço para depois buscar o grande patrocinador para se fazer uma casa até então você faria algum ambiente dentro do prédio dentro do prédio faria algum ambiente como a gente faz sempre mas eu queria aquele espaço então foi minha inspiração para aquele espaço aí eu fui buscar um patrocínio para a Casa Cor para que se pudesse patrocinar porque fazer uma casa o custo é muito maior do que fazer um espaço então você precisa realmente de uma ajuda de um patrocinador quem que é quem que está com você quem que é o teu parceiro nesse ano em Casa Cor o parceiro Master é a Milo que é uma loja de modulados que a Milo é uma loja como para mim é uma história meio assim Todeschini sempre foi patrocinador uns cinco anos aí atrás patrocinador Master da Casa Cor e Todeschini entrou muito humilde no primeiro ano na Casa Cor e depois a Todeschini pegou uma força muito grande então para mim Casa Cor é uma vitrine 180, 190, 200 mil visitantes é um evento de porte no Brasil só perde para a Fórmula 1 é verdade a Casa Cor só perde para a Fórmula 1 então a Todeschini realmente ela levantou o nome da marca ela fez o nome da marca eu vi disputa durante esses anos todos os profissionais se debatendo para fazer a Casa Todeschini eu fiz o segundo ano e foi muito gratificante porque eu sei que foi um ano de grandes vendas para Todeschini os diretores falam nisso até hoje que o ano que eu fiz a Casa Cor deles eles venderam muito mas por quê? porque eu mostrei o que é possível fazer dentro de uma casa inteira então a gente mostrou o closet a gente mostrou a cozinha a gente mostrou a estante no living a gente mostrou o quarto nós mostramos o banheiro então nós mostramos todo o mobiliário e esse ano não vai ser diferente então vamos você já conhecia a Milo a Milo originalmente é de que lugar do Brasil? a Milo ela é de São Paulo mas a fábrica é no sul a fábrica é no sul e a Milo vai ser exatamente isso que nós estamos pensando vai ser um up na marca então nós vamos fazer uma casa conceitual mais uma casa morável uma casa que se more que se viva que se entre que se goste de ficar dentro da casa mais uma casa com uma casa com cara de Bauhaus e mostrar o mobiliário que eles têm condição de fazer quantos metros quadrados vai ter? a casa vai ter 70 metros quadrados com 60 de jardim e o jardim também nós vamos fazer bem conceitual eles já viram o projeto porque já está pronto já está pronto o projeto está todo pronto as referências para que eu pudesse mostrar para eles a ideia do que eu gostaria de fazer e depois o projeto pronto então essa vai ser a casa Milo 2016 Casa Cor 30 anos de Casa Cor vai ser realmente um evento maravilhoso porque 30 anos de Casa Cor merece uma comemoração especial a comemoração já está em obras inclusive já tem gente lá então daqui a pouco a gente vai ver espaços acho que a gente já pode passar algumas imagens dos espaços lá sendo trabalhados o que já está acontecendo no jovem nesse momento nesse momento nós já demarcamos todo o espaço estaqueamos todo o espaço ela já está sendo preparada as fundações vão começar segunda-feira é todo definido todo demarcado todos os fornecedores os fabricantes que vão estar comigo na Casa Cor já fizemos reunião já fizemos também escolha de materiais então os materiais estão todos especificados já e agora realmente é seguir um cronograma pelo tempo que tem que é muito curto o tempo sempre é muito curto não só de fazer o projeto mas como de executar uma casa eu tenho experiência de outras casas também de outros anos e a gente sabe o que é a correria então você tem que contratar a equipe de manhã e de noite porque realmente senão não chega no final e agora é dar andamento às obras então toda equipe já é especificada já e já contratada uma questão que sempre se coloca quando a gente faz entrevista com os profissionais a Joia é uma designer de interiores é uma professora também mas você tem o seu escritório de arquitetura é o meu escritório é de arquitetura nós fazemos casas nós fazemos hospitais clínicas a única coisa que até hoje eu não fiz foi prédio realmente prédio eu nunca fiz não gosto não mexe comigo é mas o nosso escritório é de arquitetura e de interiores então a gente transita nas duas áreas bacana bom então vocês já souberam mais um nome mais um nome nome de peso um nome que os internautas que assistem TV Casa Cor ao vivo já tinham perguntado ok confirmando ela vai participar já tem aqui a casa a gente já viu algumas imagens do que está acontecendo agora no jockey bom daqui para frente a gente vai se ver muito não vamos nos ver muito e eu gostaria de te mostrar as etapas da obra porque eu tenho um blog e no meu blog o que mais acontece no meu blog de postagem de pessoas perguntando de pessoas querendo questionar é o antes e o depois então o antes e o depois é uma coisa fantástica então nós vamos gravar o antes o durante e o depois pronta e isso é muito legal as pessoas amam de paixão então fala o seu endereço do blog e seu Instagram Instagram é joiabergamo e o blog não é www é blog joiabergamo é normal e está com o meu nome mesmo é e está fácil de achar e é legal eu acho que vale a pena ver Casa Cor porque Casa Cor é uma referência no Brasil todo e logo logo também se Deus quiser fora em Miami vamos ver não pode ficar fazendo spoiler para vocês internarem é verdade é verdade mesmo muito bom muito obrigada então a gente vai continuar com TV Casa Cor ao vivo daqui a pouco a gente revela outros nomes obrigada beijo 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 E aí